E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer pra vocês um excelente game, é tipo um simulador de voo ou de guerra, realmente um game que me agradou bastante, o nome do game é Air Nav Fighter, esse aqui é o menu principal dele, aqui você pode escolher o seu avião, é claro, no começo só o primeiro tá liberado, depois você pode liberar esses outros dois, aqui tem a opção pra você mexer aqui no som, nas opções, configurações e tal, e tem aqui o play, no play tem o tutorial pra você ver como é que funciona o game, se você quiser pode ir, e tem aqui a campanha, tem vários modos, por exemplo tem um modo que você tem que destruir um alvo, tem um modo que você tem que pousar o avião, tem vários modos bem interessantes nesse game, eu vou aqui no modo Free Flight, só pra gente ver como é a física do game e etc. Então tá aí, esse aqui é o modo só pra você ficar voando aqui sem fazer nada, sem nem objetivo, só pra ver como é o game, aqui eu ativo o motor do avião, aqui eu inicio o voo, né? E ao contrário de outros games, esse aqui não é toque na tela, você usa aqui o acelerômetro do aparelho, tá? Eu não curto muito, e é ruim pra gravar também, vocês tão vendo, né? Mas, nesse game funcionou muito bem o acelerômetro, tá? Ele responde de uma forma bem rápida, e isso que me chamou atenção. O que é muito legal nesse game, tá? É a física, a física do game tá muito show de bola. Eu já joguei outros games aí, que tentam simular um voo e tal, mas são muito bugados, não funcionam direito. É games grátis, né? Pra Android. E esse aqui tá funcionando muito bem, tá muito show de bola mesmo, tá? E o gráfico em si não é muito bonito, até porque o mapa é bem grande, então não teria como colocar algo tão espetacular, mas por ser um game grátis, tá muito bacana, tá muito bem feito. Principalmente a modelagem aqui do avião, do porta-avião, porta-aviões, né? Enfim, tá aí um game excelente, bem divertido pra vocês jogarem. Ok? Como sempre, vou deixar o link pra download na descrição. Eu fico por aqui, um grande abraço e valeu!